Não Sou Pobre Pobrezinho Bem rico, muito abastado Fui classe média baixa Hoje sou remediado Hoje sou remediado Mas também estou bem tramado Quero ajudar os mais pobres Estou de pés e mãos atado Hoje sou reformado E me sinto muito honrado Nunca vivi nesta vida Muito menos ao estar Tantas, tantas confusões Transações e indenizações Tudo fizeram pela vida Na força desses milhões Tanta, tanta, tanta asneira Que se fez já no passado A culpa morreu solteira Tive um noivo aqui à beira E deixou-o condenar Pobre 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 Até morrer Ajudando minhas filhas Não quero vê-las sofrer Eu terei pelo melhor dia Eu terei pelo melhor dia Sempre, 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 até morrer Ajudando minhas filhas Não quero vê-las sofrer Ajudando minhas filhas Não quero vê-las sofrer Não quero ver Eu terei pelo melhor dia E deixou-te Levante-pas Mi É EBITDA Legenda Adriana Zanotto